Música Morena boa, o que me faz perdão? Votas no neve pra limpeção, mas não há Morena boa, o que me faz perdão? Votas no neve pra limpeção, mas não há Deixa baixinho, deixa baixinho Gente, esse aqui é o São Santos Apoio, o que me faz perdão? Apoio, apoio, apoio Apoio, apoio Aqui é, apoio Apoio, apoio 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 Vitor, o que me faz perdão? É o Mato Mato Apoio Gente, muito obrigado Obrigado a todos os participantes Obrigado a vocês Obrigado a Rosina, por uma alegria Apoio Obrigado a todos os participantes 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 A CIDADE NO BRASIL